Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, a receita de hoje é uma receita maravilhosa, uma receita que dá para vocês usar no dia a dia de vocês e fácil de fazer. Quem já fez o meu temperos vai amar. Esse tempero, gente, que eu vou fazer é ótimo para peixe, frango e carne suína, tá? Vocês cuidado com o sal quando vocês for fazer, fica uma delícia. O que é que você vai usar, Maria, nesse tempero? Ah, gente, a Lírio do Campo, ela tem um canal aqui no YouTube. Quando eu fiz o tempero baiano, ela pediu para me fazer. Lírio, um beijo, tá? Para você e para todas as inscritas. Um beijo e um abraço. Gente, vamos para o tempero. Olha, eu vou usar aqui, aqui eu tenho uma xícara, meia xícara, desculpa gente, meia xícara ou 50 gramas de alho frito. Aqui eu tenho meio, um quarto de xícara de coentro em semente, tá? Porque o coentro não pode faltar no peixe e no frango eu adoro, tá? Aqui, olha, eu tenho, tô bem, 40 gramas de limão. Esse limão aqui, gente, é o limão desidratado. Olha como que é, ó. Vocês compram no... aonde vende produtos naturais, tá? Eu comprei no Mercadão. Aqui, Mercado Municipal. Aqui eu tenho duas colheres de sopa bem rasa de açafrão. Aqui eu tenho 300 gramas de sal grosso, tá? Gente, olha, sal grosso é aquele sal, ó, de churrasco, tá? Eu vou bater aqui, ó, no liquidificador o nosso limão, ó. Vou colocar. Dá para fazer no liquidificador ou no processador, tá? Vou bater ele com o nosso coentro, tá bom? Depois eu volto mostrando como ficou. Olha, gente, como ficou. Aí fica assim, olha. Aí quando a gente bater o sal, o sal e o alho, aí vai ficar fininho, tá? Gente, vocês também podem usar a função do pause, tá? Do pulse, ó. Vocês podem fazer assim, deixa eu tampar, ó. Na função, ó. Ó. Aí vocês fazem assim, ó. Se não quiser ficar só batendo, tá? Que eu já bati direto. Agora eu vou colocar o nosso sal, ó. E o nosso alho. Aqui ele vai moer bastante, tá? Ó, vou colocar na função do pulso, ó. Ó, aí vai pulsando, tá? E eu vou bater e depois eu volto, tá? Ó, gente, eu já bati, ó. Olha como está, ó. Olha, agora eu vou colocar aqui pra gente misturar o nosso açafrão, ó. Tá vendo, ó, como fica, ó. Ó. Eu vou tirar daqui, tá? Gente, olha o tanto que rendeu o nosso tempero, ó. Ele fica uns três meses fora da geladeira, no local seco, tá? E cuidado com o sal quando vocês for usar, tá bom? Vocês podem também acrescentar no... Quando for temperar a comida de vocês, o suco do limão um pouquinho, tá? Cuidado. Não se esqueça que aqui também tem limão e já alho também, tá bom, gente? Eu espero que todos vocês gostem. E até o próximo vídeo. Tchau!